Jovem Limão Hope De docinho e cola vem Criador da beleza e da feiura também Pobre Limão Hope Eu te achei na escuridão Vivia no banheiro Mas mudou pro coração Doce Limão Hope Sacrifício o tempo inteiro Pra morar em um reino De açúcar e tempero Perdido Limão Hope Liberdade é seu motor Acima de amizade De compaixão ou amor A casa voltou Hora de Aventura Episódio 114 Direção de dublagem Dário de Castro Com a participação de Jorge Vasconcelos Kiara Rissa Eduardo Borchetti Luciano Monteiro Flávia Fontenelle Hélio Ribeiro Aline Guese Rosane Correia Márcia Morelli Angélica Borges Marcelo Garcia Cristiane Monteiro Isabela Quadros Sandrine Mauro Ramos Valmir Barbosa Luiz Carlos Persi Homério Carlos Saidel Eduardo Dasgar E etc. Mário 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 Paraíso!